Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. Há mais ou menos um ano atrás eu postei um vídeo aqui no canal mostrando para vocês um perfil na Steam que continha mais de 500 mil reais em skins de CSGO. Só que esse não é o problema. O problema é que esse perfil estava abandonado. Na época que eu postei o vídeo, o perfil já estava offline há mais de 380 dias. Hoje, depois de praticamente um ano que eu gravei esse vídeo, o perfil está offline há mais de 740 dias. Ou seja, dois anos que ninguém loga nessa conta, ninguém sabe o que aconteceu com o dono desse perfil. Não sei se ele morreu, não sei se ele perdeu a conta, não sei se ele foi hackeado e o hacker, sei lá, perdeu o acesso e ele também ficou sem acesso. Só que eu não sei o que aconteceu. Fato é que esse inventário, que atualmente é o segundo mais caro do mundo, está abandonado. Porém, temos um outro inventário, também muito, muito caro, avaliado em mais ou menos 400 mil reais em skins de CSGO. E essa outra conta está offline também há 40 dias. Será que é mais uma conta abandonada? Não sei, só sei que eu quero e vou junto com vocês dar uma olhadinha nas skins desse perfil. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Como eu já adiantei para vocês, é mais um perfil aí que pode estar abandonado. Afinal de contas, não é muito comum um perfil na Steam, que tem mais de 100 mil dólares em skins de CSGO, ficar tanto tempo sem ninguém alugar nele. É um pouco esquisito. Antes de tudo, eu quero lembrar que aqui no canal Cachorro 337, eu faço um sorteio de uma USP Cyrix em todos os vídeos que batem a meta de 5 mil likes em até 24 horas. Então não perca tempo, deixa o like. E para participar do sorteio, você tem que ser inscrito no canal e comentar aqui no vídeo, qual das skins que esse cara tem, que você gostaria de ter no seu inventário e por quê. Então, por exemplo, eu queria ter a Black Fade, porque para mim é a skin mais bonita do jogo, é o meu sonho. Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. E mesmo que você não queira participar do sorteio, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal, porque eu tenho uma meta pessoal de bater 300 mil inscritos até o mês de abril. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater essa meta, mas eu preciso de verdade do apoio de cada um que está vendo esse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, e passe aqui todos os dias às 19 horas para não perder nenhum vídeo de CSGO. E caso você queira ter um inventário da hora, né, algumas skins bacanas, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você deve comprar as suas skins na Black Store. Por que na Black Store? Porque lá você encontra as skins mais baratas do mercado, as skins lá são muito mais baratas do que no mercado da Steam, por exemplo. Lá na Black Store, eles também compram as suas skins, então se você tem aí um inventário da hora, né, uma faca, por exemplo, mas você precisa daquele dinheiro para, sei lá, pagar uma conta, comprar alguma coisa que você queira, sei lá, um tênis, entre em contato com a Black Store lá no Facebook e eles compram a sua skin, eles depositam o dinheiro diretamente na sua conta, então isso pode ajudar muitas pessoas. Mas caso você queira comprar, lá você paga mais barato, isso é fato. Se você utilizar o cupom CACHORRO, você paga mais barato ainda. E aí, se você compra lá utilizando o meu cupom, você tira uma print da trade, da compra, da skin no seu inventário, e manda para mim lá no Twitter, né, me marcando, arroba cachorro com 337, e marcando também a Black Store, que você ganhará salve em um dos vídeos aqui do canal. Demorou? Então é isso aí, recado dado, vamos começar aqui a analisar esse perfil que está há quase 40 dias abandonado. É o Dogler Jerk, sei lá como pronuncia. Vamos ver o inventário dele, é o que importa. O inventário dele contém 39 páginas, obviamente que eu não irei mostrar skin por skin, porque se eu fizesse isso, ficaria aqui até amanhã. Mas vamos ver as skins mais caras, as skins mais bonitas, as skins de destaque desse inventário, vai. Na primeira página podemos ver aqui uma Hunstman Knife Tearubra Factory New. Vocês sabem que qualquer skin de faca Tearubra em Factory New é muito rara. Então já começou bem aqui o inventário dele. Uma Carambish Tearubra Factory New Statstack, por exemplo, pode ultrapassar o valor de 20 mil dólares. Eu não estou brincando. Essa aqui deve custar em torno de 800 dólares. Nessa primeira página ele também tem uma Aug Azido de Akahabará. É um nome estranho. Mas para quem não sabe, essa é a Aug mais cara do jogo. Também custa em torno de 800 dólares. É uma Aug um pouco esquisita, né? Um pouco diferente das outras skins. É meio otaku, né? Não sei. É estranha. Tem aqui uma Glock Fade, Carambit Doppler, mas nada demais. E de resto, algumas skins mais comuns. Segunda página também, ele tem bastante faca. Dopplers, Blisteel. Mas nada que seja muito raro. Nada que seja um item de colecionador. Pelo menos por enquanto. Terceira página também. Muitas facas. Assim como na quarta, na quinta. O imitado desse cara não é caro porque ele tem muitas skins raras ou então skins com adesivos raros. Não. O imitado desse maluco é super caro porque ele tem muitas skins. Ele tem muita faca. Mesmo sendo facas mais baratas de 100 dólares, 120. São muitas. Então, somando tudo, dá toda essa grana. Eu queria entender o motivo dele ter tanta WP Headline em StatTrek. Até a décima página, ele tem 6 AWP Headline. Tá, não é tanto assim. Mas é bastante. Isso que eu tô só até a décima página. Ainda faltam 29. Na décima segunda página, ele tem duas Desert Eagle Blaze. Essa skin, pessoal, pra quem não sabe, valorizou muito com o tempo. Hoje, uma dessa custa mais de 100 dólares. Dependendo do float ou se tiver algum adesivo, pode até chegar a 150 dólares. Porém, há dois anos atrás, ela custava 40 dólares. 45. Ela foi aumentando gradativamente com o tempo e hoje, ela ultrapassa o valor de 100 dólares. Tem um preço muito estável também. Hoje, pra quem quer juntar algumas skins, eu aconselho que você tenha pelo menos uma Desert Eagle Blaze porque ela tem um preço muito estável e é mais comum que o preço dela valorize do que caia. Aqui na décima terceira página, ele tem um canivete borboleta teia rubra. Não é Factory New, é Minimal Wear. Se fosse Factory New, talvez seria o item mais caro alimentado dele. Mais a WP Headline de StatTrek. Mais uma WP Headline de StatTrek. Mais uma Desert Blaze. Uma Bayonetta Fade. Vamos ver se ela tem bastante Fade. Ela é Minimal Wear. Não, não tem bastante Fade. Pode ver aqui, ó, que tem muito amarelo, pouco rosa, tem até bastante cinza. Pra uma faca Fade ser bem valorizada, ela tem que ter muito rosa, cara, muito rosa. Bastante roxo também vale, mas o importante é o rosa. Tem que ter uma porcentagem de rosa muito grande. E aquilo que eu falei, pessoal, é muito verdade. Eu tô na décima quinta página e até agora não achei nenhum item High Tier, ou seja, nenhuma Fire Serpent, nenhuma Raul, nenhuma Medusa, nenhuma Dragon Lore. É o que eu disse, esse cara, ele tem um acúmulo gigantesco de skins, até simples, só que são tantas que o inventário dele valoriza demais. Eu vou passando aqui as páginas para vocês, ó, não tem, cara. É tudo faca simples, skins simples, de cerca aí de 150 dólares cada, mas eu não consegui achar um item até agora que ultrapasse o valor de 500 dólares. Além, é claro, daquela hunch, mantém a rubra, a factory no início do vídeo. Se eu tivesse essas skins, cara, eu acho que, com certeza, eu iria vender pelo menos 80% desse inventário, porque não tem sentido guardar tanto dinheiro assim em skins de um jogo, cara, sério. Na página de número 27, ele tem aqui, essa Mag 7 Escavadeira, nova de fábrica, que pra quem não sabe, essa Mag 7 custa mais de 100 reais. Então, assim, é uma skin de Mag 7, uma skin de 12, e simples, né, afinal de contas, ela é basicamente amarela, ninguém acreditaria que ela seria tão cara assim, mas é verdade, mais de 100 reais, é bem carinha pra uma Mag. Chegando já na página de número 30, e eu não achei nenhuma skin High Cheer, eu tô louco, mano. Ele tem muita Desert Eagle Blaze, muita faca Doppler, né, tem as facas bonitinhas, como as Doppler, Marvel Fade, mas as únicas skins High Cheer, foram aquela Aug, e aquela Hunst, mano. Mais Desert Eagle Blaze, se eu tivesse tantas Desert Eagle Blaze assim, eu provavelmente iria fazer um contrato de troca, pra pegar uma Glock Fade. Aqui, ó, mais um Caniveste, tem a rubra na Minimal Wear, um Effect Your New, se não, aí sim, seria bem valioso. Deixa eu dar uma olhada nessa Casey Hard, né, será que ela tem bastante azul? Tem nada, cara, tem nada, praticamente nada de azul. Chegamos nas últimas cinco páginas, e já aceitei. Realmente, esse cara não tem nenhuma skin High Cheer, não tem nenhuma Dragon Lore, mano, tem nem uma Dragon Lore. Deixa eu ver se esse Caniveste e Borboleta é Minimal Wear. Tava na esperança que fosse Factory New, mas não. Penúltima página, última página, encerramos o inventário dele com uma moeda de cinco anos. Tem que jogar CS por mais três anos pra conseguir uma dessa. Tô ferrado. Como eu já disse, eu não sei o motivo desse cara tô offline. obviamente que não podemos considerar esse inventário um inventário abandonado, afinal de contas, 40 dias, não sei, talvez o dono da conta esteja tirando uma super férias, ou ele simplesmente cansou de jogar e deixou as skins ali, só esperando valorizar ou, sei lá, esperando a hora certa pra vender. Mas vamos ficar acompanhando, vamos ver, né, por mais quanto tempo essa conta ficar offline. Se bater aí, sei lá, cara, 100 dias, aí eu acho que podemos considerar como uma conta abandonada. Como eu já disse também, essa conta é a quinta mais cara do mundo, custando mais de 100 mil dólares, convertendo para reais dá quase 400 mil, 370 mil, vai. É dinheiro pra caramba. E eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, mas esse valor, sim, pode ser transformado para dinheiro na vida real. As skins de CSGO, diferente das skins de Fortnite, League of Legends, elas têm um mercado entre os players, então eu posso vender a minha skin de CSGO pra outra pessoa, ou então sites de vendas, como por exemplo na Black Store, e eu posso sim transformar essas skins em dinheiro na vida real. Pode comprar sem medo lá na Black Store, se você não gostar da skin, depois você vende, compra outra. O mercado de CSGO é um mercado muito interessante, e se você está interessado e quer aprender, e quer estar por dentro também de todas as notícias e curiosidades, como foi desse vídeo, se inscreva e fique ligado, porque aqui no canal Cachorro 37 você vai aprender muito, cara. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário, para de não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau E aí